E aí galera, Rafa Rodrigues aqui. Bom gente, hoje eu vou falar sobre uma dúvida muito comum da galera. Muita gente já me perguntou sobre isso, até recentemente um inscrito do canal Italo Campos me perguntou qual é o papel do teclado no forró, como é que toca o teclado no forró. Por que? Porque no momento quando você vai no YouTube, você vai ver pessoas fazendo a sanfona no teclado. Que beleza, tá certo, se você tá num projeto que não tem sanfoneiro, logicamente você vai fazer a sanfona no teclado. Mas e se você toca numa banda completa que já tem sanfoneiro e já tem metal, como proceder? Então assim, a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, normalmente eu não faço roteiro, só que é um vídeo um pouco extenso, então eu fiz um roteiro pra gente seguir. E a primeira coisa é que esse é o melhor vídeo que você vai ver sobre isso no YouTube. Eu já procurei e não tem o pessoal explicando exatamente como funciona. O pessoal sabe fazer, muitas pessoas, mas não explica. Eu vim aqui explicar. Então a gente vai falar sobre timbre, sobre onde usar, como colocar, a forma de tocar, tá bom? Então, primeira coisa, gente, dá um trabalho, dá desgrama fazer isso aqui. Então se vocês pelo menos puderem, não for cair o dedo aí, dá aquele like, cara. Se inscreve no canal, compartilha num grupo de músico aí, pra alguém que goste. É um vídeo aí de utilidade, que pode ser, do jeito que você tem dúvida, talvez um colega seu tenha também. Então dá essa força aí. E se puder, se inscreve lá no Instagram pra me seguir, tá bom? RafaRodrigues.eu Bom, então vamos deixar de conversa e vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber. A gente precisa entender o tripé da música, né? A gente precisa entender a harmonia, a melodia e o ritmo. Ah, Rafael, por que a gente precisa entender a harmonia, a melodia e o ritmo? Porque é o que a gente vai usar durante toda a nossa vida musical. Ou seja, vamos supor aqui, vamos falar primeiro sobre a harmonia. A harmonia é o quê? É a base, é o acorde, né? Fechado, vou pegar aqui, deixa eu ver um acorde. Rastrante menor. A harmonia, certo? Vem enchendo aqui. Show. A melodia. A melodia é como se fosse a música cantada. É um solo, é uma frase. Ou seja, vamos aqui continuar na mesma base que a gente tá. Isso aqui é melodia. Ou seja, vamos parar pra pensar agora no ritmo. O ritmo é o swing que você vai dar no conjunto da harmonia com a melodia. Ou seja, um ritmo aleatório. Certo? Então, até aí tudo bem. Continuando. O que a gente precisa mais entender? O principal, que eu acredito que seja pra qualquer ritmo, qualquer coisa que você vai fazer, é educar os seus ouvidos pra ouvir o teclado e o conjunto como um todo. Ou seja, você precisa observar o que o tecladista tá fazendo na música. Normalmente a gente escuta o solo, né? No início da música ou no meio, enfim, final. E parece que some. Mas não é que some. É que ele passa a fazer uma coisa diferente. Começa a fazer um piano, um órgão, alguma coisa. E a gente vai ver sobre isso no decorrer do vídeo. Outra coisa importante, independência das mãos. Você tem uma independência da mão direita com a mão esquerda. Porque normalmente você vai estar fazendo uma coisa na mão direita e outra coisa na mão esquerda. Certo? E foco, né? Foco é o principal em tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Independente se é música, se é trabalho, se é estudo. Bom, eu vou continuar aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai falar sobre os timbres e como tocar. Que é a parte que a galera mais espera. O primeiro timbre é o timbre mais comum em qualquer estilo musical. Certo? É o piano. O piano a gente vai ter mais ou menos aí uns três tipos de variação. A gente vai ter o piano romântico, o mesmo normal, que é o piano com sustain, certo? O pessoal usa muito, principalmente sertanejo, forró, aqueles inícios de música lá. Ou seja, é um piano romantizado. Só que você tem que tomar cuidado com o quê? Com o sustain. Porque se você for tocar uma música todinha fazendo uma base de piano, alguma coisa, você vai deixar emboluar o som. Então, o pessoal que tem o pé de chumbo, vamos lembrar de tirar o pé de sustain. Quem usa o botão, fica ligado. A gente vai ter a segunda variação de piano, que é aquele piano de corte, certo? Que é só esse estilo de pisadinha. Esses forró mais atuais costumam usar esse tipo de piano. Eu vou colocar alguns tapes no vídeo aí, uns cortes, demonstrando na música, né? Para ficar mais fácil de vocês assimilarem. Ou seja, esse é um piano que é muito utilizado, que é só a marcação. Pessoal, mas vamos falar aquele piano de marcação? É isso aqui. Só isso aqui. Aí você pode fazer. Mas aí eu vou colocar no meio da música que vai ficar mais fácil de vocês assimilar. E aí, junto com os pianos, você vai ter eclavas, outros tipos de piano, que são pianos EP, sons holds, aquela coisa mais, sabe? Você vai ter também aqueles pianos mais elétricos, sentimentais, igual o que o pessoal de rodas antigas usa. E aí, por aí vai, né? Bom, continuando nosso roteiro, segunda coisa, órgãos. Órgãos, teve uma época que tocar forró era só órgão, 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 órgão. Era só ali órgão, só ali órgão. Hoje em dia está em queda, mas ainda tem muitas bandas, muitos tecladistas que colocam. Como é que funciona a base de órgão dentro do forró? Você está lá tocando e você vai fazer o quê? Deixa eu ver aqui, se menor. Só aqui, ó. Só aqui. E vai até com o grupo de guitarra, vai até com o grupo de guitarra. Ah, ou tá, você pode fazer variações. Tem uns vídeos aí no canal fazendo alguns tipos de variações no meio das músicas. Enfim, mas está em queda os órgãos, né? LED hard. Hard. É um LED pesado, muito usado aí, forró e swingueira. O pessoal costuma usar ele como corte, ou em solos, ou em riffs. Não é que você tem eu acho que não. O pessoal usa ele como corte. Não é que eu não estou cortando, tá? O pessoal, só para vocês terem noção. Você vai ter eles em frases. Ou seja, é um LED pesado, um LED de ênfase, né? É muito utilizado aí. Pads. A gente vai ter pads leve, que é só aquele pad de vento. Só para preencher mesmo. E pads crescentes. Normalmente o pessoal usa muito em introdução, final de música. Algum momento da música. Que ele pede que ele sobe, né? A partir de agora, com vocês, não sei o que, vai começar. O cor da vaca magra, não sei o que. E assim vai, né? São pads para você dar aquela... Ênfase. Bom. Continuando. A gente vai falar sobre LEDs de destaque. Que é onde eu acho que o forró está mais forte nesse momento. Você vai ter LEDs de solo. Com esse aqui. São bem sintetizados, assim. Bem videogame mesmo. Ou seja, são LEDs sintetizados. Você vai ter eles menos agressivos, né? Mais soprados. E aí você vai falar, ah, Rafael. Beleza, você está falando sobre o time. Mas como é que eu vou usar isso no forró? É fácil, pô. O pessoal usa ele muito... É... Cortado, né? Muito... É... Como é que eu posso dizer? Faz arranjos com ele. Em sequência. O pessoal coloca assim. Ou faz uma escalazinha. No meio da música. Algum solo. E assim vai. Na hora dos exemplos vai ficar melhor. De vocês entenderem, tá bom? Porque aqui eu estou falando mais um pouquinho sobre os times. É... Próximo. Outro tipo de LED. Muito utilizado. Só que agora. É o LED fantasia, né? Misturado com fantasia. Que a galera usa muito aí. Não é rei, para de se enganar. Bom. Deixa eu ver aqui. Vinhetas. A galera que gosta de vinhetas. Eu gosto de tirar uma onda também. O que seriam vinhetas? Playback, VS. Bom, vamos falar sobre a vinheta. A vinheta é aquelas putarias, né? Vamos dizer assim, que tem no meio da música. Uns gritinhos. Ei! Ei! Espada! Ei! Tu não tem coragem! Essas coisas, né? Eu tenho um bocado aqui. Não vai não! Para fazer uma facilita. Eu não vai não! É... Tecladista hoje, ele além de ser tecladista, é DJ. Então vai acontecer muito você ter que disparar algumas coisas no meio da música. Tá entendendo? Não vou deixar cortar aqui por causa dos direitos autorais, enfim. Mas você vai ter que fazer isso. Os VS, né? Que muita gente usa pronto. Algumas coisas de música. Enfim. Tecladista hoje é DJ. Infelizmente, a gente tem que se contentar com isso ou correr atrás de melhoria. Bom, vamos falar sobre strings. Como usar o string no forró? Você pode usar ele como base, né? Só preencher. Apesar que é uma coisa meio romantizada, sabe? Não é... Esses sons atuais não, porque não tem strings, tá bom, gente? Isso aqui você vai ver com o coração de liga, tipo, tropicária, né? Você vai ter aqueles ataques, né? Você vai ter aqueles ataques, né? Tipo, de aviões das antigas, né? Deixa eu ver um aqui. Você vai ter essas preenchidas de string. Cavaleiro do forró, banda líbans. E por aí vai. É só preencher e fazer ataques. Principalmente o limão com mel, né? Que usa muito esses strings. Certo? Vamos lá. Continuar aqui o meu roteiro. Após os strings. Hits. Hits são instrumentos... É uma orquestra de impacto, né? São esses ataques, né? Isso você vai ter muito casado com distorção de guitarra. Com a bateria. Aqueles ataques da banda. Tá entendendo? É bom ficar, prestar atenção. Botar os ouvidos pra funcionar. Que sempre tem um hit e o outro perdido no meio das músicas, certo? Vamos lá. Steldrums. Botei aí um vídeo com esses Steldrums que eu vou usar aqui. Muito presente em solo de música, né? Certo? Steldrums. São esses efeitos bem característicos, certo? Bem gostosinho. Por isso, eu uso pra fazer escala cromática. Certo? É bem interessante aí você dar uma olhada no Steldrums. Vocal. Vocal são aquelas vozes que tem no meio da música. Certo? Elas servem pra solo e pra casado com a voz do back vocal. Vou procurar algumas músicas aí pra colocar de exemplo no vídeo dos exemplos, certo? Deixa eu continuar aqui. Pan flauta. Flauta pan. Bem gostosinha. Certo? Muito utilizada aí na swingueira, no forró e no axé, certo? Falta pan. Muito boa pra fazer um solo dos características. Galera que tem criatividade aí, que gosta de mexer com o timbre. Bem interessante. Próximo. Ah, esse aqui tá muito famoso ultimamente. O cornetão. O famoso cornetão. Box. É aquele efeito de corneta que veio derivado do brega funk, né, galera? Essa corneta aí dos infernos. Galera, você tá usando ela muito pra fazer solo, né? Esses solos que vêm derivado do funk, é bom ficar ligado nela também. Bom, trompete. O cornetão e o trompete são os dois instrumentos aí que estão dividindo a categoria do funk. O trompete aí tem muito solo com o trompete, né? Esse aqui é o trompete. Certo? Só pra vocês ficarem ligados aí e prestar atenção nas músicas que vocês também vão sempre ouvir. Trompetes. O trompetista pode fazer, mas em alguns casos, a maioria dos casos, quem faz é o tecladista, né? Bom, e outra coisa, galera. Timbres, por mais variadas possíveis, certo? Atualmente, os tecladistas de banda grandes, né, vamos colocar assim, eles estão tentando imprimir a sua identidade, imprimir o seu jeito de tocar, e estão variando nos timbres. Então, assim, vocês têm que prestar atenção, vocês vão encontrar timbres cada vez mais esquisitos. Desde coisas bestas, deixa eu ver aqui, um timbre besta aqui. Igual do solinho agressivo, né? Que é... Ou seja, vocês vão encontrar coisas assim, aleatórias, vocês vão encontrar timbres igual aquele do meme lá do caixão. Certo? Então, assim, tem que botar o ouvido pra trabalhar. Não adianta falar, como é que eu toco isso, como é que eu toco aquilo. Vai acontecer de vocês terem que usar sax também. Às vezes a banda tem um sol foder e não tem um sax. Você vai ter que aprender a fazer sol de sax. Ou seja, é barra, né? É barra. Tem que ter claro que isso hoje em dia é multifuncional. Por isso que eu digo, galera, vamos se valorizar, que é trabalho com força. E o mais importante de tudo, criatividade. Tá bom? Aí eu coloquei aqui um ata no vídeo. Quando a banda não tem sanfoneiro ou naipe de metal, o que acontece? Você vai fazer sanfona. Bom, fazer sanfona, eu não vou entrar aqui em base de sanfona, que tem muita base de sanfona, mas vai ficar enorme. Mas você tem que fazer, além da base da sanfona, o solo da sanfona. Eu tenho essa minha sanfoninha de base. Tem sanfona aqui que eu gosto de fazer umas bases, tanto essas bases mais normais como outras. Tem um sanfona mais agressiva, tem um sanfona pra tocar aquelas bases de choro. Certo? E aí por aí vai. E sanfona é questão de gosto. Tá bom? E metal, metal não tem muito o que falar sobre metal. Vocês tem um metal agradável, não muito agressivo. E que dê pra vocês fazerem os solos, né? Como era? É isso aí mesmo. E por aí vai, né, galera? Bom, em casos extremos, né? Como aqui na situação, eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Aqui a gente trabalha muito com quarteto e às vezes até trio, porque os brazinhos pagam bem mal, então a situação é complicada. E vai acontecer de vocês terem que fazer outras funções da banda, às vezes fazer um solo de guitarra, alguma coisa aleatória, assim. Ou no meu caso, fazer até o próprio contrabaixo. Normalmente quando eu toco aqui, eu faço o contrabaixo, na mão esquerda, né? O baixo elétrico. E faço o restante da banda, assim, na mão direita, tipo metal, sanfona, solo. E às vezes tem um guitarrista pra ajudar ali, ou tem um cantor que toca violão. E aí eu vou fazendo o baixo e a sanfona, enfim. As outras coisas, né? Não vou entrar dentro desse vídeo, porque tem que ser um vídeo só pra isso. Pra ensinar como tocar dois instrumentos ao mesmo tempo. Mas é isso aí, galera. Eu peço que vocês se valorizem, tá bom? Eu vou fazer umas edições aí no vídeo. Ou nesse mesmo vídeo eu vou colocar todos os exemplos de todos os times que eu falei dentro da música, pra vocês verem como funciona. Ou num outro vídeo, que eu vou postar em seguida, que eu vou fazer. Mas assim, galera, se valoriza. Ser tecladista em banda de forró e swingueira é muito complicado, porque você é DJ, você às vezes é sanfoneiro, você é metal, você é o cara da edição, você é tudo. Basicamente você é o coração da banda, né? A cor da banda. O swingue todo tá na bateria e no baixo. Mas o tecladista é que dá a cor, a magia da banda. Então vamos prestar atenção nisso aí. Também vou deixar uma enquete pra o próximo vídeo. O que vocês sugerem. Se vocês preferem que eu fale sobre timbres de axé, de swingueira, de pagode, samba. Ou se vocês querem algum solo, que eu tire algum solo e poste aí como é que faz. Deixem aí nos comentários. No mais, eu tô aqui pra ajudar, tá bom, galera? Quem quiser incentivar o meu trabalho, tem minhas redes sociais, tem minhas contas aí na descrição do vídeo pra doação. Enfim, tamo aqui pra se ajudar, tá bom? Obrigado aí pela atenção, gente. E um abraço aí pra todo mundo. Valeu! E um abraço aí. E um abraço aí. E um abraço aí. E um abraço aí.